é galera muito bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal rio das ostras eu me chamo Márcio hoje são 29 de julho de 2023 exatamente 10 horas e 15 minutos tá tô aqui ó no centro tá os carros estão indo para lá estão indo para Barra de São João agradecer sempre ao nosso bom Deus que tá me dando saúde para gravar mais um vídeo aqui para vocês galera eu sempre faço vídeo aqui no centro do outro lado lá da rodovia hoje eu tô do lado de cá tá vamos dar uma caminhada aqui tá aqui aqui ó aqui a gente já encontra o mercado princesa aqui no centro basicamente são dois mercados que a gente tem ó esse aqui princesa aos preços para vocês verem tá e tem do outro lado ali você tem o avistão tá ali o avistão ali da caminhada que tem muita coisa para mostrar os preços para quem é de fora né curioso em saber os preços de mercado aqui ó galera tem bastante coisa para mostrar ontem eu tive lá na praia da boca da Barra pela manhã é daqui a pouco eu coloco o vídeo de lá e eu tive também na Praia do Centro tá tive na Praia do Centro bem de tardinha lá para as quatro e meia e eu te garanto tá tá completamente diferente do que tá hoje hein já tive um pulinho ali na Praia do Centro o tempo tá nublado temperatura de 22 graus já fez um pouquinho de sol hoje já choveu e agora tá nublado aqui ó não tá chovendo não tá dando para gente filmar aqui tranquilo vamos dar uma caminhada aqui ó o lado de cá também é bastante lojas tá vendo vamos dar a caminhada aqui e daqui a pouco a gente vai aparecer lá na Praia do Centro para ver como é que tá a movimentação das montagens lá do do palco que vai ter show hoje à noite ali na Praia do Centro e vai ter amanhã de noite também tá e teve uma mudança parece que o cantor Edmota sofreu um pequeno acidente não vai poder se apresentar e eles trocaram o cantor Paulinho Mosca parece né é para quem gosta é e daqui a pouco a gente vai aparecer lá e ver também tábua das tempos de marés temperatura da água vamos ler comentários bastante coisa vamos caminhando aqui ó você sentir aqui o centro aqui de rio das hojas sabadão nublado ó tá com previsão de chuva até o finalzinho da tarde parece que a noite para de chover e amanhã não tem previsão de chuva não tá aqui ó vamos caminhando aqui ó e as lojas já já abriram geralmente as lojas aqui ó elas abrem às 9 da manhã e é isso aí galera eu vou entrar aqui nessa rua aqui ó e a rua Vento Costa Júnior vou dar um pausa aqui a gente sai lá na Praia do Centro para ver como é que tá a movimentação lá beleza aqui pessoal eu cheguei aqui na Praia do Centro ó o palco já tá todo montado tudo preparado para o show de logo mais a rua já tá interditada desde ontem vamos dar uma caminhada aqui na praia é eu ontem tive ali na passarela ali na boca da Barra e parece que depois de três meses a prefeitura começou ali a reforma hein você está botar aí ó confira aí no vídeo aí ó fiz um pequeno vídeo não estranho a prefeitura ali já começou a reforma da passarela ali da boca da Barra vamos ver se eles terminam mais rápido possível né é eu tive eu tive também ontem ali na Praia da Boca da Barra pela manhã e confira aí a dica aí de peixe fresquinho chegando daqui a pouco a gente retorna aqui na Praia do Centro galera eu tô chegando aqui ó no pia da Boca da Barra o peixinho chegando fresquinho aí ó posso tomar peixinho melhor horário para comprar peixe aqui na Boca da Barra sexta-feira 9 e 15 da manhã o pessoal chegando já com um peixe um peixe fresquinho para distribuir ali nas peixarias ali pertinho aqui na esquina o horário de são nesse momento são 9 e 20 da manhã sexta-feira 28 de julho e aí ó peixe chegando ali ó descarregando e aí fica aí a dica para vocês galera peixinho fresquinho pertinho aqui de rio das ostras aqui ó ali ó descarregando ali ó pode filmar aí pode filmar aí ó peixinho fresquinho chegando vale a pena conferir hein valeu gente mas brigar aí galera eu perco onde eu tava eles vêm e descarregam aqui ó essas peixarias aqui ó eu vou mostrar para vocês o caminho que eles fazem aqui ó e tá bem pertinho aqui dessa esquina aqui na na Boca da Barra e ali você tem restaurante Molinari Molinari na verdade né e aqui ó e essa peixaria aqui o Dilon e tem essas peixarias aqui ó um dois três quatro peixarias tudo pertinho da outra tá vendo é isso aí e aí galera gostaram ali da dica do peixe fresquinho sexta-feira pela manhã né descarregando ali no barquinho de pesca mostrei ali a as peixarias vai ficar dica aí para quem quer comprar um peixinho fresquinho aqui em rio das ostras hein é ontem eu tive também aqui ó e aqui na Praia do Centro nesse mesmo local era umas quatro e meia da tarde o cenário tava bem diferente em confira aí no vídeo daqui a pouco a gente volta de novo galera estamos aqui ó na Praia do Centro 28 de junho de julho de 2023 sexta-feira quatro e meia da tarde mostrando para vocês aqui como é que tá o clima aqui nas areias da Praia do Centro tá bem cheio hein último final de semana de julho férias escolares terminando dando um rolê aqui pra dando um rolê aqui pela Praia do Centro mostrando pra vocês como é que tá o clima o palco lá ó o palco que tá montado lá ó amanhã a gente vai ter o show aí do do Ed Mota e no domingo da Vanessa da Mata mostrando aqui o clima na Praia do Centro cheia hein bem cheio temperatura tá de 26 graus nesse momento e é isso aí galera conferindo aí pra vocês como é que tá a situação aqui na Praia do Centro tá bom gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Viu lá galera a diferença? Tava um solzão, um calorzinho gostoso E é isso aí, o tempo é esse mesmo A previsão de chuva é até o finalzinho da tarde E depois deve parar Galera, quem puder se inscrever aí no canal Cozinha da Tia Neném, canal de receita aqui da cidade Canal da minha esposa Quem puder fazer a inscrição lá A gente agradece muito Lembrando que a gente tem parceria com o site Hotel Urbano O pessoal de fora que quer se hospedar Quer saber as condições de hospedagem aqui das melhores pousadas Clique nos links aí da descrição do nosso vídeo E você vai ser direcionado para as pousadas E temos também parceria com o site Cuponomia Site que oferece cupons de desconto e cashback Nas melhores lojas do país Galera, o que diz aqui a Tava das Marés hoje aqui na Praia do Centro? A Tava das Marés diz que a partir de 7 horas da manhã A maré começou a subir Ela vai subir até meio dia e 30 Meio dia e 30 ela volta a baixar Tá legal? Vamos ler alguns comentários aqui A Rosiane do Vale Bom dia, sou novo no seu canal E em breve estarei me mudando para Rio das Ostras Estou adorando seus vídeos Obrigado, Rosiane A Jane Oliveira Poxa, me arrependi de não ter ido para ir nesse final de semana Poderia ter ido na quarta-feira Vídeo lindo Ela comentando sobre aquela festa Que teve Festa de São Pedro Ali na boca da Barra A festa ficou muito boa, tá? O Carlos Henrique Parabéns, Márcio Pela postagem do vídeo Festa muito boa Festa família Onde você pode ir Com sua família E se divertir à vontade Em breve retornarei Tem casa na Rua Amazonas Cidade Praiana Um grande abraço E um ótimo final de semana Também sobre a festa de São Pedro, tá? Galera, vamos ver como é que está ali A temperatura da água Olha, não tem ninguém na água Tá vazia a praia hoje aqui, galera Já são aqui, ó 10h55 Vamos ver aqui a água como é que está, galera Ó, tá gelada, hein? Tá geladinha, hein? Tá gelada O tempo tá sinistro O tempo tá sinistro, galera Vamos ver se esse show aí Como é que vai ser Se chover Eu não sei como é que vai ser, não, hein? Mas é isso aí, galera A gente gosta de mostrar um pouquinho aqui Do dia a dia Dar dicas pra vocês Tá? Eu gostaria de agradecer O pessoal que ficou do vídeo Até este momento Agradecer também Quem se inscreveu no canal Né? Quem se tornou membro Galera, por apenas 1,99 por mês Você se torna membro E ajuda muito aqui o canal, tá? Quem não se inscreveu ainda Peço pra se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos novos vídeos Tá? E a gente vai ficando por aqui, hein? Espero que tenham gostado aqui do vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fiquem todos com Deus Obrigado.